Em 42º lugar, Luan Santana. Um representante da nova geração da música sertaneja. Tá começando, tá botando o pé na estrada, tá tentando se afirmar. Mesmo com pouco tempo de carreira, Luan transformou diversas músicas de seus álbuns em sucesso por todo o Brasil. Além disso, seus shows estão sempre lotados. Certamente não aconteceu à toa, e com certeza tem seu talento, tem seu mérito, soube conquistar as pessoas. Luan Santana, um dos artistas mais populares da atualidade e um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Alô, internautas, alô meus fãs espalhados pelo Brasil inteiro. Obrigado de coração, eu tô aqui pra agradecer vocês por terem votado no maior brasileiro de todos os tempos. Eu acho que devia ser ao contrário, eu devia votar em vocês como os melhores fãs de todos os tempos. Um beijo, obrigado. Você não sabe o que é amor